Fala Guitar Hero! Uma pergunta que eu recebo com frequência dos meus alunos é qual calibre de cordas usar na guitarra? 0,09? 0,10? 0,11? 0,12? E a resposta para essa pergunta vai depender muito do seu objetivo na guitarra e do timbre que você quer tirar no seu instrumento. Se por um lado as cordas mais finas são mais fáceis de tocar e exigem menos pegada da sua parte, por outro lado as cordas mais grossas possuem um som mais encorpado, mais cheio e com mais sustento. Eu já tive a oportunidade de tocar com cordas desde 0,08 até 0,12 e hoje eu uso cordas 0,10 porque é o calibre que atende melhor as minhas necessidades nesse momento. Como a maioria dos guitarristas eu comecei usando cordas 0,09 e usei durante bastante tempo. Mas quando eu comecei a tirar músicas mais rápidas na guitarra eu comecei a buscar maneiras de aumentar a minha velocidade na guitarra. E eu ouvi de alguém que o Ing Malmsteen usa cordas 0,08 e que esse tipo de corda mais fina permite maior velocidade na guitarra. Então eu comprei um conjunto de cordas 0,08, troquei as cordas da guitarra e na primeira vez que eu toquei eu já senti uma diferença enorme. Eu sentia como se eu estivesse voando na guitarra, tudo parecia mais fácil de tocar. E realmente quanto mais finas forem as cordas, mais facilidade você vai sentir na hora de tocar. Porque você vai precisar de menos força para pressionar as cordas e também vai encontrar menos resistência na boletada. Você também vai sentir mais facilidade para fazer bends, vibratos e ligados. Esse tipo de corda mais fina é bem legal para quem está começando na guitarra. Quando você é um guitarrista iniciante, quanto menos obstáculos você tiver no caminho, melhor. O lado ruim desse tipo de corda mais fina é que ela tende a ter um som mais magro, sem brilho e com menos sustento. E além disso, pelo fato de essa corda não ser muito resistente, o risco de você arrebentar a corda é muito maior. As cordas mais pesadas, como o 0,11 e o 0,12, possuem um som mais encorpado, com mais brilho, com mais sustento. E elas também são mais difíceis de arrebentar. Elas são muito usadas por guitarristas de jazz e blues e por guitarristas de rock e metal com uma afinação mais baixa. Só que essas cordas mais pesadas são mais difíceis de tocar também. Elas vão exigir muito mais da sua pegada. Eu lembro que quando eu gravei o CD da minha banda, Still Alive, o Edu Falasco, que era o nosso produtor, pediu que eu trocasse as cordas da minha guitarra para 0,12, quando eu fosse gravar as bases das músicas. E ele me pediu para usar cordas mais pesadas, justamente para que a base ficasse com um som mais encorpado. Como o estilo que eu toco é metal, era importante que as bases não ficassem com um som magro. Só que como eu estava acostumado a tocar com cordas 0,10, no início tocar com cordas 0,12 foi um pesadelo. Parecia que eu tinha desaprendido a tocar guitarra. E pior, depois de algumas horas tocando, os meus dedos estavam todos estourados, cheios de bolha, ferida. Mas com o passar dos dias de gravação, eu fui me acostumando aos poucos com essas novas cordas. E no final da gravação, eu já estava completamente adaptado com as cordas 0,12. Essa foi uma das lições que eu aprendi. Se você tem o objetivo de tocar com cordas mais pesadas, no início vai ser muito difícil. Mas se você persistir e continuar praticando, aos poucos, gradativamente e naturalmente, você vai acabar se acostumando com essas cordas mais pesadas. Se você hoje toca com cordas 0,09, você pode trocar para 0,10, e depois que se acostumar, trocar para 0,11, e assim por diante. Uma boa alternativa também são os conjuntos de cordas híbridos. Aqueles que têm metade de um calibre, e a outra metade de outro calibre. Por exemplo, as três cordas mais finas vindo de um conjunto 0,09, e as três cordas mais grossas vindo de um conjunto 0,10. Mas voltando à gravação, depois que eu terminei de gravar as bases do CD, com as cordas 0,12, chegou a hora de gravar os solos, né? E aí eu mudei de 0,12 para 0,10 novamente. E aí foi uma beleza, me senti um virtuoso na guitarra. Os leaks saíam com a maior facilidade. Além disso, eu senti uma diferença grande na minha pegada. As cordas 0,12 me obrigaram a tocar com mais força. Então eu acabei desenvolvendo uma pegada mais forte, na guitarra depois daquele período. Outro ponto importante para se levar em consideração na escolha do calibre das cordas, é a afinação que você vai utilizar para tocar. Se você for usar afinações mais baixas do que a padrão, como um tom abaixo, dois tons abaixo, como muitas bandas de rock e metal usam, o recomendado é que você utilize cordas de espessura maior. Porque se você afinar sua guitarra dois tons abaixo, e utilizar, por exemplo, cordas 0,09, as cordas vão ficar muito soltas, você não vai conseguir tocar direito, e o som vai sair horrível. Então se você for usar uma afinação mais baixa, você vai precisar colocar cordas mais grossas, como 0,11 ou 0,12. A diferença é que nesse caso, você não vai sentir tanta dificuldade para tocar, porque as cordas vão estar mais soltas do que na afinação padrão. Agora, se você realmente for trocar suas cordas para cordas mais pesadas, é importante que você tome muito cuidado, porque essas cordas vão gerar uma tensão excessiva no seu instrumento. E se você não souber como regular o seu tensor, você pode acabar empenando o braço da guitarra. Nesse caso, é sempre melhor contar com a ajuda de um especialista e levar a sua guitarra no luthier, que possa trocar as cordas e regular o instrumento para você. Então, resumindo esse vídeo, existem vários fatores que você deve levar em consideração na hora de escolher o calibre das suas cordas. As cordas mais leves são mais fáceis de tocar, porém possuem um som mais magro. Já as cordas mais pesadas possuem um timbre mais encorpado e mais bonito, porém são mais difíceis de tocar. Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe um comentário aí embaixo e se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Opa, aqui é o Gil. E antes de terminar esse vídeo, eu queria te convidar para baixar nosso ebook grátis Turbina e sua Palhetada. Para baixar o ebook, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Você sabe que uma boa técnica de palhetada é praticamente um pré-requisito para conseguir tocar seus solos favoritos com perfeição. E nesse ebook você vai aprender 4 dicas práticas para tocar guitarra com mais precisão, clareza e velocidade. Você vai se surpreender com pequenos ajustes na sua palhetada podem causar um grande impacto na sua performance como guitarrista. E o mais legal dessas dicas é que você pode sentir os resultados imediatamente após aplicá-las na prática. Então faça isso agora mesmo. Clique no link da descrição desse vídeo e baixe gratuitamente o ebook Turbina e sua Palhetada.